Oi, oi pra você do outro lado! Eu sou a Thay e hoje é meu aniversário! Isso mesmo! No vídeo de hoje nós iremos dar uma olhadinha aqui na loja do Brawl Stars e me presentear com um ou alguns itens. Então, bora jogar? Ou melhor, bora comemorar? Bom, gente, pra dar início às comemorações aqui oficiais desse dia tão especial, que é o meu dia, eu peço aí pra você já comentar aqui embaixo os parabéns que eu vou ler cada comentário seu aí do outro lado e responder com muito carinho. E aproveita também já pra deixar seu like e a sua inscrição e também compartilhar esse vídeo com uma pessoa porque afinal é meu aniversário, né, gente? Eu mereço! Entrando aqui na lojinha, vocês podem notar que eu tô com 484 gemas, que é uma quantidade bem elevada. Isso porque eu ganhei essas geminhas aqui de aniversário. Aqui nós temos uma oferta especial aqui de uma reação comum, né, por 9 gemas, o que não me interessa no momento. Eu pego as reações somente nos Brawl Pass. Tem um pacote de sprays aqui, então nós temos dois novos sprays, um de pegadinha e um com o rostinho ali. E por R$27,90, o que eu acho bem caro, então não me interessa no momento. Volando as ofertas diárias, vamos pras skins. Temos L. Brow, temos Wottson Artesanal, Piper Prateada, que não é por gemas, mas tá aqui também, Shelly Bandida, Pene Orelhuda e Rico Guarda. Dá pra comprar todas com essas gemas? Até dá! Mas eu vou comprar? Não! Definitivamente não, gente! E vamos ser econômicos, né, gente? Isso porque eu tenho planos futuros aí de quem sabe comprar algumas outras skins que chegaram no game. E também o Brawl Pass. Tô bem animada porque eu vou comprar uma skin que eu queria muito, 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 gente! Sim, tô falando aqui do L. Brow. Primeira parceria aqui, né, com o Brow e Friends, com a Line e Friends. Então 360 dela pra vocês, ela é perfeita, tem efeitos, animações personalizadas. E eu acho que eu vou, comprando ela aqui, eu vou ter todas as skins da primeira parceria. Isso porque eu já tenho o Leonard Karl e também o Sally Leon. Então vamos lá e... Ai, meu Deus! Que emoção! Que presentão, né, gente? Aproveita, né? E comenta aqui embaixo se você também gosta dessa skin, assim como eu. Tava guardando muito por esse momento. Eu amo que ele tem glitters, assim, um glam, brilhinhos nos olhos. E é óbvio que eu não posso deixar vocês na mão. E eu vou jogar com ela aqui pra gente rever todos esses efeitos personalizados e tudo que ela oferece. É o primo! Criador de mapas, zona estratégica e vamos ver no que dá, gente. Esses mapas são muito loucos e eu adoro. Bom, vamos lá, dá um joinha. Tem um Watson aqui do nosso lado. Deu uma corridinha rápida. E já tem um gay ali, hein? Ai, meu Deus, gastei sem necessidade. O Watson fica aqui, querido. Eu tenho que ir pro meio. Ah! Pior que tem uma collet, né, gente? A gente sabe que collet caltera a tanque, então... Ah, sai daqui. Gente, olha que bonitinho! Você viu? Que graça! Tô esperando a collet chegar aqui pertinho. Será que ela vem? Pra gente conseguir quebrar. Aê! Como é que eu tô apanhando? Pior que eu não fui muito inteligente ao vir aqui perto da collet, né? Não fui, levei na cabeça, né? Devia ter ficado ali bem quietinha onde eu estava. Não podemos deixar o Gale vir pra cá. Fui congelada. Ai, eles faltam usar! Bem bonitinho! Amei! Que graça, ó. O Gale também ali. Já tá fazendo o papel dele. E vamos subir aqui pra dominar. Collet do céu! Minha filha! Que maldosa, hein? Vamos dominar a meiuca aqui. Pulei na collet. Peguei, peguei! Vamos, vamos nessa, time! Alguém vem pra cá, Watson. Você acha que dá pra ficar encarando aqui? O Ducal vai e volta. Perigosíssimo isso aqui. Vai fora. Pegamos. Terminamos aqui com a ult dele, né? Gastei mais um acessório sem necessidade nenhuma. E vamos nessa, vamos nessa. É, vai que, né? Todo mundo perde aqui. Deu bom, hein? Animação de vitória pra vocês. Tradicional, mas faltou um yeah. Muito bonitinho. Descaracteriza o Brawler, mas nem tanto assim, né? Eu consigo ver muito do Alt Primo aqui no Alt Brawl. Muito linda, muito linda. Ai, gente, tô apaixonada. Eu acho uma graça essa skin aqui. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada. Então, como tava próximo do horário de atualização da loja, eu dei uma segurada aqui porque eu queria trazer mais de uma skin aqui pra vocês no vídeo de hoje. Por isso, como eu ainda não tenho tanto interesse, assim, nessa skin do DIY Surge, o meu sonho era ter essa skin que chegou aqui na loja com promoção também. Eu tô surtada. Vamos aqui pra loja. Vocês estão vendo Watson Kongs! Eu estava alucinada por essa skin. Acho perfeita. Eu não tenho nenhuma skin do Surge até o momento. E essa será a primeira, cheia de referências, né? Uma menção aí honrosa ao nosso King Kong. Já falei disso também nos vídeos dessa temporada. Tô bem animada. E bora comprar essa skin que eu já falei demais. Perfeito, sério! Olha só! Que skin incrível. Tô muito animada pra jogar e ter minhas primeiras impressões com ela. Então bora! Vai, matchmaking, vai, vai, matchmaking, vai, matchmaking, vai. Aí foi! Tem que torcer, que aí o negócio não funciona. Combate duplo. Eu tenho certeza que ela vai lá pro meio. Será que eu vou também? Iste, a Polo tá como off. Voltou. A Polo é doida. Foi lá junto com o Squeak, que a gente sabe que tá quebradíssimo. Trova a língua. Quebradíssimo aqui nessa season. E eu vou andando. Mandando um joinha aí pro além. Ela pegou tudo. E o Squeak tá aqui, ó. Peguei ele. Tá quebradíssimo, mas... Opa! Opa! Não deu pra fazer o que eu queria fazer. Gastei o acessório. Gastei a ult e não fiz o que eu queria fazer. Meu Deus! Gente, que perigo. Eu vou fugir. Eu não jogo bem de Watson, como vocês viram. Vou ficar aqui escondida na mini moita. Esperando minha amiga voltar. Porque é ela que tá garantindo aí os Power Cubs pra gente. É ela que tá fazendo acontecer. Pois é, Jack. Eu entendo essa decepção. Que medo, Apolo. Ali em cima as coisas também parecem estar pegando fogo. Ó, não entra aí não, amiga. Você é meio doida. Jack loucona. Meu Deus, atrás. Ó como vem. Ó como vem o birão brabo. Anitta, então. Sai da minha amiga. Pegou ali na Anitta, né? Olha, parece que tem gente aqui passando os maus bocados. Ok, nove aqui pra mim. Nove Power Cubs. Mas eu também não quero ficar riscando, não. Ai, ai, ai. Nossa Senhora. Coisa tá como aqui? Insano. Ai, eu não quero arriscar. Peguei. Uh! Ut pra vocês. Peguei lá longe. Tem alguém aqui no cantinho, ó. Pegamos. Mais uma Ute. E vai que é nossa, vai que é nossa, vai que é nossa, vai que é nossa. Uhul! Pessoal, coraçãozinho. Deu pra ver, né? A gente tava ali na grama. Mas com a magia do replay, você vai ver o quê? As Utes. Isso mesmo. Ganhamos em primeiro lugar aí. Meu Surg conseguiu retornar aí à vida. Deu um respiro, se assim posso dizer. E fico muito feliz aqui com esses dois presentes maravilhosos de aniversário que eu queria muito. E é isso, gente. Hoje eu estou completando o total de 22 aninhos e é um prazer compartilhar um pouquinho desse dia com vocês. E aproveito aqui também pra agradecer por todo o carinho, amor e mensagens que vocês me mandam, não só no dia de hoje, mas em todos os outros também. Eu sou muito grata por tanto. E eu não sei nem como agradecer, fico até sem jeito. E é por isso que eu preparei algo especial pro final desse vídeo. O Pip chegou aqui com uma mensagem, acabou de me avisar que nós temos uma surpresa pro vídeo de hoje. Sim, isso mesmo. Uma surpresa pra você aí. É claro que eu não consigo retribuir, como eu disse, todo esse carinho a todos que estão aí do outro lado. Apesar de eu querer muito, no momento não é possível. Mas é claro que eu não ia deixar passar isso em branco. Porque se eu estou ganhando presentes no vídeo de hoje, você aí também pode ganhar. E pra ser justa, eu tenho que fazer isso de forma aleatória. Pra não escolher ninguém em específico. Então se você é a primeira pessoa que tá assistindo esse vídeo aqui, tá aparecendo um código aleatório aqui na tela. Sim, gente. Nesse código, na verdade, não é tão aleatório assim. É o código de um gift card pra você aí do outro lado. Pra te ajudar, assim como eu, a ganhar umas geminhas a mais. E quem sabe comprar o PES. Se tá faltando pouquinho aí. Ou até uma skin que você quer. Eu sei que o valor não é muito alto. Mas é de coração. E eu tenho certeza que vai te ajudar aí do outro lado. E se você pegou esse gift, que comenta aqui. Eu peguei o gift da TAC. Eu quero muito saber quem foi. E também fico muito feliz se você me marcar nas redes sociais. Ou então comentar aqui embaixo o que você comprou. Ou o que você pretende comprar com esse presentão. Assim eu já sei quem foi. E é claro que não há aniversário sem um parabéns. Vocês sabem que eu sempre trago alguma guloseima aqui. E dessa vez eu peguei algo que eu gosto muito. E tava na geladeira aqui de casa. Então pra simbolizar aqui o nosso bolinho. Eu vou acender uma velhinha e vou assoprar fazendo o pedido. Estou aqui, gente, com um pudimzinho. Isso mesmo. Vocês também gostam de pudim? Bom, ó. Deixo aqui registrado o nosso bolinho de aniversário. O nosso pudim de aniversário, aliás. Eu sou muito grata pelo canal. O tanto que a nossa família vem crescendo. Pelas nossas conquistas. E tenho certeza que virão ainda mais pela frente. Obrigada por você que tá aí compartilhando esse momento tão especial. Pra mim, comigo. E é isso. Hora do pedido. Yay! Acordei o primeiro pedacinho aqui. Agora é a hora de provar. Hum. Muito bom. Eu vou ficando por aqui. Essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Nossa, quase fiz uma meleca aqui. Eu fui virando e ia cair todo o caldo. Se não for vídeo de comemoração com alguma catástrofe aí que eu faço de ser desastrada. Não sou eu, né, gente? Tchau. Aproveito e confere um desses dois vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Tchau. Tchau.